Música Amigos e amigas trisidelenses, eu sou o Dr. Davis, filho do grandioso Jani Balé. Estou aqui para declarar o meu apoio à candidatura de Fred Maia, porque ele sim, com certeza, é o melhor para a nossa cidade. É fiel, é amigo e tem compromisso com o povo. Ele sim, continuará o progresso em nossa cidade. Por isso, vote 15. Música Música